Gratidão, gratidão universo, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé. Olá família linda, muito bem vindo, muito bem vinda, todos vocês a mais uma previsão do nosso horóscopo diário e sextou no reino de Ravengar, que seja uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira diferente, com as melhores energias, viu? Lembrando a vocês, deixa eu só explicar uma coisa aqui, gente, quando eu faço previsão, não quer dizer que é todo um grupo do signo não, tá? Aí a pessoa quer adaptar toda a previsão pra ela, e não pode, tá? Vai acontecer coisas, de repente com você que foi falado, de repente não, mas vai acontecer com outra pessoa, enfim. É, a previsão, gente, é uma energia aleatória, tá bom? Entendam isso, por favor. Vamos lá? Energias predominantes para dia 22 de outubro, sextouro. Sexta-feira para Ares, Ariana, 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 Ariana. Me parece que você vai sair da dificuldade pra realizar um desejo, um sonho, me parece que você vai sair de uma situação atribulada pra tá resolvendo aí uma questão, vai ter mudança. E essa mudança, ela é muito positiva depois de grandes dificuldades. A carta do livro veio falando aqui de sabedoria, onde você tem que ter sabedoria é ao falar, ao se comunicar, você tá com dificuldade na comunicação, tá? Principalmente no setor amoroso. Se você quer uma reconciliação, olha do jeito que você vai falar com a pessoa. Essa pessoa vindo te procurar. Eu ainda não vi uma energia de reconciliação definida, mas provavelmente terá. Essa energia aqui, gente, ela veio com uma energia de medo, de angústia, de tristeza, e é onde você tem que se livrar. Essa sexta-feira ainda, fala de abertura de porta de trabalho, tem. Opa, 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 realmente o recado é esse, ó, novas alianças de um amor, novas alianças de um amor. Tem reconciliação? Energia? Tem. Tem soluções de problemas e abertura de portas. Isto é muito bom. E aí eu vou pra um recado da dona bonita, ela, ela, a magnânima Maria Padilha. Vamos lá. Deixa de ser teimoso, deixa de ser teimosa. Às vezes do seu jeito não dá certo e você continua teimando, cometendo os mesmos erros. Presta atenção, o que você está fazendo? Está persistindo, está vendo que não está funcionando e continua fazendo. É a sua ansiedade, né, que está gritando? Então você tem que prestar atenção nisso aí. Algo que você está fazendo que realmente está te trazendo, né, dificuldades, hein? Até de conquistas. Touro! Taurina, Taurina, então, ó, a cobra veio no dinheiro, tá? Se você tem alguma dúvida com relação ao investimento, algum projeto, né? Então não faça, tá bom? Espera uma outra oportunidade que a carta do dinheiro seja puxada aqui. Fique esperto, sabe? Cuidado com golpes, infelizmente, tá? Pensa, analisa se a proposta realmente é vantajosa, se ela é boa. Que a princípio pode parecer e depois você se complicar no financeiro aí. Opa, uma benção pra você aí. Que bacana, tá? A justiça sendo feita. Acho que é algo que... Perdão. Que você estava querendo muito, podendo acontecer. Pode ser um perdão de alguém, pode ser uma benção aí pra completar com a felicidade, né? Pra quem quer ficar grávida, deseja ficar grávida, tem também essa possibilidade. É, bacana, ó. Novas situações chegando pra você aí que vai te trazer esperança, vai te renovar. Gente, sem esperança é complicado, né? Nós somos feitos assim, somos motivados quando estamos esperando sósos, né? Não criando expectativas, né? Pra depois não se decepcionar. Mas você pode projetar seus sonhos e ter aquela pretensão de seus sonhos ser atendido. Porque nós somos o que vibramos. Um recadinho da moça aqui, separação, gente. Possivelmente um corte. Relacionamentos tóxicos, onde já deu. Casamentos aí que estão aí, né? A ponto de descer pirambeira abaixo. Infelizmente a separação aqui. Opa, vou tirar. Gêmeos. Geminiano, geminiano, uma novidade, tá? Deixa eu te falar. Me parece que você vai se enganar com a pessoa. Você pensa que a pessoa é muito bacana, muito legal, mas na realidade a pessoa não é isso tudo, não. Isso é um alerta. Aqui fala também da possibilidade de você ter um encontro, boas conversas nessa sexta-feira. Novidades aí. Agora deixa eu te falar uma coisa. Essa, você achar que a pessoa era boa, né? Qual o problema da gente se enganar? Mas parece que você vai se culpar um pouquinho por isso. Parece que você se entregou demais. Acho que pode ser relacionamento de amizade ou até mesmo amoroso. Zúria, a pessoa sumiu. A carta da garça veio de novo, tá? Realmente mudanças aí. Zúria, a pessoa sumiu. Sumiu. Oi, mini. Você quer ir embora, filha? A pessoa desapareceu. E aí você ficou sem saber o porquê, o motivo. Possivelmente você sabendo que essa pessoa está com outra, tá? Ai, é triste. Pode ficar aqui, meu bem. Mamãe, deixa. A orelhinha dela tá aparecendo? Tá. Quer ir embora? Abri a portinha pra ela sair. Vamos lá. Ih, menino. Relacionamentos aí, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, parece que tem alguém monitorando seus passos de uma forma muito grandiosa. Impressionante isso. Monitorando seus passos. Te vigiando. Te stalkeando. Pode ser alguém aí do seu passado querendo voltar. Vamos ver o que que a gente tem de mensagem. É, realmente. Pode demorar até um pouquinho, mas eu acho que a pessoa aí, né, ela voltou a te stalkear nas redes sociais. E como se estivesse te observando, pra saber se você tá sozinho ou sozinha, como você tem passado. Câncer. Câncer. Estabilidade aí. Instabilidade. Na saúde. Um dia bom, outro dia mais ou menos. Um dia sentindo alguns desconfortos. Outro dia. Nessa sexta-feira, eu tô vendo assim, você é muito cansado, cansada. Muito preocupado com algumas situações aí. Isso pode trazer nocividade pra tua saúde? Pode. Ó, o cavaleiro tá falando aqui, ó. Presta atenção. Alguém pode oferecer ajuda. Mas, na realidade, essa pessoa pode vir a atrapalhar. Por exemplo, ah, vou pedir um colega, uma colega pra falar com aquela pessoa de mim. Né, perguntar. Ah, não faça isso. Tá sendo muito clara que a energia é de nada a ver. Não peça. Não peça essa situação pra ninguém. Sexta-feira. Oi, sexta. Realmente aqui, uma sexta-feira de instabilidade também nos relacionamentos. Algumas discussões, algumas brigas, alguns desentendimentos e um cansaço mental muito grande. Eu, aqui, não vi energia pra reconciliamento. Pra reconciliação. Mas, a energia tá pesadinha, cansaço, estresse, nervosismo, irritabilidade. Vou ver algo aqui. O que a moça tem pra vocês? Caminhos abertos. Ah, é só uma fase. Entendeu? É, digamos, ah, você vai transmutar. Claro, todas essas energias não estão bacanas, então a gente vai transmutar. Mas, aqui, tá falando de caminhos abertos. Novas oportunidades. Novos horizontes, novas conquistas. Não é porque o seu hoje não foi bacana, que o seu amanhã não vai ser, gente. Né? Sempre na esperança de um dia melhor, de dias melhores. Ai, leão. Leão, leão, leão. É, leão. Então, o medo, o desconforto, a cisma. Nossa, nossa, nossa. Cuidado com a assinatura de papéis. Cuidado. Cuidado mesmo. Ah, o cavaleiro tá falando que tá colocando em andamento alguma situação onde tá relacionado a documentos. Mas, aqui, eu me preocupei com essa sua energia. Parece que misturou uma ansiedade com medo. Uma frequência não muito bacana. Ai, meu Deus. Então, corte algumas alianças amorosas aí, tá? Mas, é, aquelas alianças que a coisa já não tava muito boa mesmo. E, é, realmente. Eu vejo alguém se afastando de você. Para outros, no meio dessa tempestade toda, eu vejo uma notícia muito boa chegando, algo muito bom chegando. No meio aqui de cobras e largados e elefantes, vai chegar algo aí que vai aliviar. Pode ser alguma coisa relacionada ao financeiro, pode. Agora, se você tá esperando uma reconciliação, pode ser que aconteça por algo que eu vi aqui que você pode considerar muito bom? Pode. Sabe, eu acho que você tem que vibrar o que seria melhor pra você no momento. Antes de tirar essa carta aqui, eu me arrepiei toda do lado direito. Tá? É, cuidado. Pessoas perigosas, que roubam energia e tentam atrapalhar a vida de uma forma muito gritante. Pessoa perigosa aí atravessando o seu caminho. Gente, cuidado, tá? Olha em quem você confia. Virgem. Virginiano, virginiana. Ah, tá. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ah, calma. Você tá, eu quero justiça, eu quero justiça. Vai ser feita. Enquanto isso, relaxa. Porque tem pessoas que querem demonstrar o quanto elas gostam de você. Por causa de uma decisão que você tomou, essa decisão pode te gerar briga. Por causa de uma decisão, de uma atitude que você tomou, de uma escolha que você fez. Pode te deixar mal. Pode vir realmente aí algumas brigas. Nossa, essa energia pesadinha. Mas se era pra ter tomado, ok, né? Nada que vai durar pra sempre. Realizações de alguns desejos? Presta atenção. Aqui tá falando de você sentir muita falta de alguém. Muita falta de alguém. Pode ser aí de um cônjuge. Pode ser aí de uma pessoa que era muito ligada a você. Mas me parece que essa saudade que você tá sentindo, que chega a doer, a outra pessoa vai sentir lá. Só que você tem que saber, aprender o seguinte. Você não pode sofrer nessa energia de saudade. Você pode sentir a saudade e não sofrer pra que a pessoa sinta lá. Você pode redirecionar essa saudade. Entender imaginando que a pessoa esteja do mesmo jeito. Um recado pra vocês. Tem dinheiro chegando, tá? Prosperidade pra vocês. Dinheiro inesperado. Libra. Libriano, Libriano. Então, né? A espiritualidade entra aí com mão forte nas coisas do coração. Eu não tô aqui de sentimental. Você fez trabalhos espirituais ou tá fazendo algo relacionado aí ao amor? Pra ter a pessoa de volta? Espiritualidade te respondendo. Vontade de abrir a boca com sono. Nossa! Magnífico aqui, ó. Hum, bacana. Reconciliação. Reconciliação. Nossa! Você se sentiu na falta de alguém, mas essa saudade sendo sanada. Porque me parece que essa pessoa vai estar com você. Né? Então, você não vai ter dificuldade em mostrar essa saudade. Caminhos abertos. Reconciliação. Transformação aí. Graças a Deus os inílios de vocês. Mudando, mudando gradativamente pra melhor todos os dias. E isso é muito bacana. A possibilidade de viagem. Parece que tem gente aí que realmente vai mudar a vida radicalmente. Engraçado, né? Pra mudar a vida não precisa de muito, não. Precisa ficar rico. Né? É só tomar algumas atitudes, algumas decisões. E a coisa flui. Há alguns ainda na melancolia, na depressão, no chururu. Mas eu vejo muito pouca gente. Para de se lamentar. Isso atrai. Sabe? Tanta lamentação. E você esquece de agradecer. Por estar viva, vivo. Pelo ar que você está respirando. Você está entendendo? Muitas das vezes na espiritualidade. Isso aqui é uma prova de que você realmente acredita que você não vive a seu bel prazer. Por sua conta. Tá? Vamos lá para escorpião. O escorpião. Vamos lá. A volta de alguém. Ao retorno de alguém. Alguém de longe chegando até você. Você analisando a possibilidade de mudar de cidade, casa, país, enfim. Possibilidade dessa situação aí. Você realmente focar e falar. Bom, agora eu decidi. Eu quero mudar. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar mais aqui. A inveja vem, né? Mas ela vem mandada. Mas a espiritualidade bate de frente aqui, né? Na realidade, fazendo com que essas raposinhas mordam a sua própria cauda. O seu próprio rabo. Você é que me entende? Então, acredito eu que vem inveja, vem olho grande, mas a espiritualidade está aqui, ó. Firme e forte conosco. Aqui, de novo. Meu Deus, gente. Credo. Vamos ver. Ai, gente. Nossa, tem magia. Tem. Tem magia para alguns de nós. Te deixando realmente desmotivado, desmotivada, cansado, cansado. Uma situação difícil. Tudo por conta de rivalidade, de ciúme. De inveja. Gente, como é que pode, né? É complicado demais. Se todo mundo desejasse bem a todo mundo, viraria um círculo vicioso e todo mundo ficaria bem. Nossa. E aí eu vou tirar, né? Um recado que, graças a Deus, a gente pode contar com a nossa espiritualidade maior, com a nossa sensibilidade, com a nossa espiritualidade, com a nossa... Ai, com aquilo que nos é dado espiritualmente, nos é dado espiritualmente. Então, é, sim. Você tem o poder de sair dessa frequência espiritualidade, entrou ali, né? Travando essas energias ruins. E aqui me falando, realmente, gente. É só se conectar um pouquinho para as coisas aí darem continuidade. E aí eu vou para a Sagita. Caminhos abertos para vocês, tá, Sagita? Casamento, reconciliação, união. Aliança de trabalho também sendo firmada aí. Possíveis assinaturas de contratos. Tem casamento chegando aí para alguns de vocês. Tem o quê? Din-din chegando. Mas tá falando para você parar de falar da sua vida material financeira, tá? Porque isso acaba despertando a inveja. E aí não vai te trazer benefício algum. Muito pelo contrário. Acaba atrasando coisas que já estavam aí, né, direcionadas a vocês. E parece que vai ter, realmente, reconciliação aí. Tô vendo gente que tava sofrendo, sofrendo com o de um rompimento. As coisas chegando aí. Você vai entender muita coisa. Você vai compreender muita coisa. Tipo, as coisas acontecem e acho que você se sente um pouquinho, assim, perdido, sem entender. Buscando respostas para as suas perguntas. Quando, na realidade, aqui, parece que você vai ser esclarecido até pela espiritualidade, tá? Equilíbrio emocional. Justiça será feita. Mas você tem que manter um equilíbrio emocional. Porque se é um equilíbrio emocional, é impossível você chegar em algum lugar, meu bem. Caprica. Colheita, tá, Caprica, de algo novo aí. Novo nada, né? Se é colheita, porque você já havia plantado. Mas, assim, vem chegando de cara nova. Deve ser uma pessoa que deve ter se transformado, né? Pra estar com você. Algumas mudanças aí bem positivas com relação a algo que tá chegando de cara nova. Pode ser uma pessoa com comportamento melhor. Cílme nos relacionamentos, insegurança, acusações. Uma energia pesada enviada aí para alguns casais que estão se desentendendo. Marcam a consulta. Acho bem viável. As dificuldades serão contornadas, amém. E as coisas voltando aí, pelo menos na parte da noite aqui, me parece que o clima vai ficar melhor, tá? Declarações, surpresas, você recebendo um convite para sair, um convite para participar de algo, de uma festividade, né? De um evento. Entendi. Vamos tirar aqui uma cartinha pra vocês. Ó. Você tem potencial. Mesmo que alguém diga que você não é capaz, mesmo que você não saiba, tenta. Porque eu vejo aqui, alguns de vocês não se sentindo capazes de realizar algo. Ou de fazer, né? Realizar, fazer algo. Você é capaz sim. Acho que você tá se subestimando um pouquinho. Acho que chegou a hora de você, sabe? Tomar a dianteira da situação. Você tomar a dianteira da situação. Atua independente. Você é independente. Sabe? Ou caprica. Aquário. Ó. Interferência no trabalho. Possivelmente fofoca, alguém de olho a você. Não fica mexendo o celular no trabalho. Se é proibido, não mexa. Ok? É como se você estivesse sendo observado. Porque alguém quer te prejudicar em algo. E eu não sei. Alguma coisa relacionada também à herança, divisão de bens. Pode dar ruim. Transmutando. Alguma dificuldade na família, tá? Alguém dodói na família. Mas calma. Tá? Vamos devagar. Alguma coisa com relação a alguém na família. De repente alguém passando mal. Você tendo que sair às pressas. Ou até mesmo você se sentindo desconfortável nessa sexta-feira. por conta de algo que vem aí te acompanhando há algum tempo. Ah, não tirei as três últimas cartas de aquário. Vamos lá. Din, 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 chegando. Din, din, chegando. Sorte no dinheiro. É notificação. Acho que você vai ganhar na loteria, hein? Se você tem o hábito de jogar aí, faz algum tipo de jogo aí. Seja qual for, tenta, faça uma fézinha. É, a carta do dinheiro tá bonita da prosperidade. Olha só. A gente não sabe o que vai encontrar lá na frente, né? Mas eu vejo algumas dificuldades, alguns perigos. Então, de agora em diante, tenha mais cuidado, né? Com quem você vai se relacionar. Isso eu falo não só no amor, não. Eu falo em geral. Muito cuidado aí, porque isso pode trazer consequências futuras. Tenta fazer tudo de forma muito clara. Meu peixinho querido, querido, querido. E aí, sabedoria dentro de casa, tá? Ah, a Cigana tá falando aqui que se você continuar, de repente, tá dentro de casa, alguns problemas, marido, esposa, filhos, que tá pedindo pra você ter sabedoria e paciência. Porque, o que que pode acontecer? Pode acontecer que alguém pode sair, embora, simplesmente. Por conta desse conflito. Conflito familiar, conflito amoroso, enfim. Tem reconciliação para alguns. Abertura de porta de trabalho tem. Novidades no amor aí, mas referente a algo novo. Parece que vai aparecer alguém. Pode ser alguém de longe, tá? Eita, Lelê. Ah, preocupados demais, gente. Tem gente preocupada com o financeiro. Meu Deus, hein? Mas a espiritualidade tá aqui, ó. Pedindo pra você ter calma. Vai passar. As coisas vão melhorar. Cuidado, gente, com perdas. Mas... Pequenos roubos. Assaltos. Júri, pelo amor de Deus, eu não vou sair de casa. Não, gente. Presta atenção. É uma alerta. Se tá aqui, eu falo. Se você for pra algum lugar, você observa. Evita andar em lugarismo. Eu não quero ser mensageira de más notícias. Mas eu tenho que alertar. Tem casos aqui que eu alertei. E realmente aconteceu. Mas sabe quando o livramento chegou? Foi dessa forma. Então, às vezes eu falo aqui, às vezes eu me arrependo de falar algumas coisas quando eu vejo, por conta disso. Tem gente que não tá preparado pra ouvir. Infelizmente, a falta de sabedoria de algumas pessoas, né? É relevante. E que a paz volte a reinar. Com esse conflito aí de gente saindo de cara, igual eu falei, me parece que a promessa aqui, a moça falando na reorganização do seu lar. Tudo vai ficar bem. Por isso que eu tô falando que você tem que usar de sabedoria nas suas palavras, tá? Porque, às vezes, uma palavra mal direcionada pode causar um transtorno muito grande. Tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Uma excelência desta maneira. Que Deus nos abençoe e vos guarde com muita paz e com muita luz. Deus no controle de tudo, viu? Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri